Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo de análise para você sobre o filme Jurassic World 2 que entrará em estreia em junho deste ano. Galera, nesse vídeo eu irei falar sobre uma grande bomba que acabou de se lançar, na verdade já faz uma semana mais ou menos, que foi lançada essa informação sobre uma provável extinção em todas as ilhas e só restou de nós. Mas eu vou falar mais pra frente, na verdade, fiquem curiosos do que realmente é, beleza? Eu também vou falar sobre a revelação do rosto oficial do Endoraptor, que já faz um tempinho também. E por fim, eu vou falar sobre o nosso querido Mosasauro que não mais está desaparecido e também algumas mudanças no site oficial Isla Nublar. Então confere aí, já deixe o seu like e também se inscreva no canal. Beleza galera, então vamos começar aqui com a primeira informação. Inicialmente parece que os dinossauros contidos na Ilha Sorna e talvez em todas as ilhas, porque a gente sabe que não existe só duas ilhas, né? A Ilha Sorna e a Ilha Nublar existem outras também, até o provável sítio C. Dizem... não é oficial galera, não é oficial. Mas dizem que talvez exista o sítio C em uma dessas ilhas com dinossauros também. Por isso que eu falei no plural ali no início. Beleza? Mas não é nada oficial, a gente só sabe que existe dinossauros na Ilha Sorna e na Ilha Nublar. Bom, voltando a essa informação, parece que na Ilha Sorna os dinossauros foram completamente destruídos. Essa suposta extinção pode ter sido anunciada pela DPG. Lembrando que a DPG é o Departamento de Proteção aos Dinossauros, como nessa imagem demonstra que está em inglês, porém eu posso traduzir aqui pra vocês galera. E isso faz com que a Ilha Nublar seja a única ilha que contém os últimos dinossauros do mundo todo. Tanto que a palavra Last em PTBR significa último, né? Ou últimos, no caso. Não se sabe exatamente o que aconteceu e seria interessante se no filme eles mencionassem algo sobre alguma doença, né? Ou até alguma operação secreta que ocorreu na ilha. Já que a gente sabe que por a ilha ser pequena, comparado ao continente, né? Se a gente retirar algumas espécies, pode acontecer um cataclismo no sistema ecológico e assim eliminar todas as espécies de dinossauros. Já que não ter dinossauros na Ilha Sorna também é uma grande justificação e até coerente, né? Para fazer o filme, visto que a premissa do filme é salvar os dinossauros da extinção. Enfim, vamos aguardar aí para termos alguma resposta no filme, se é que a gente vai ter, né? Eu espero. Recentemente foi revelado o rosto do Indoraptor em brinquedos e também foi revelado no minigame ali do Jurassic World. Nele claramente podemos ver a coloração preta com listras amarelas, como apareceu de relance no trailer. Só que a gente não conseguiu enxergar muito bem o rosto. E se olharmos atentamente para o brinquedo, podemos ver também algumas grades atrás do Indoraptor, o que indica que ele pode realmente aparecer aí na mansão, né? Já que ele vai estar em cativeiro. O que será mais ou menos no último ato do filme, talvez. Há alguns dias atrás, aconteceu algumas mudanças no site oficial Isla Nublar e no DPG, para que algumas incoerências fossem arrumadas. Aqui podemos conferir também a lista antiga e a lista nova, que mostrou que eles consertaram algumas coisas. Infelizmente, ainda temos o Cerato e o Espino como extintos. Mas se olharmos atentamente, o Mátria Cantossauro, que não estava extinto na primeira lista, agora está extinto. Então eles estavam arrumando isso, como eu falei nos vídeos anteriores. Se você quiser também pode conferir a playlist, ou se não, alguns vídeos que vão aparecer agora no final, ok? E também com isso, parece que o Mosasauro, ele não está mais como Missing, e sim para Endangers. E quer dizer que ele não está desaparecido, e sim em perigo. Significa que pode ser que eles encontraram o Mosasauro já. Bom, então é isso. Eu vou trazer mais informações ao decorrer do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, deixe seu like, comentário aí sobre as teorias do Jurassic World. E também se inscreva no canal, caso ainda for inscrito, e principalmente ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, até mais e tchau! Fui!